Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre BRB Visa Infinity Ducks contra o Visa Infinity A Eterno do Bradesco. Vamos comparar os dois cartões e saber realmente cada benefício que tem em cada um desses cartões e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, deixei aqui para vocês os dois cartões do Ducks. A primeira comparação que eu fiz foi o Ducks contra o C6 Bank Grafene, que nós temos algumas informações do cartão. Em seguida nós estamos fazendo o segundo vídeo com o Ducks contra o Aeterno, os dois cartões que eu tenho aqui, tanto do Bradesco quanto o do BRB. Vamos ver quem leva vantagem nessa comparação que eu irei fazer dos dois. Então vamos começar agora fazendo essa comparação. O Danilo vai começar a colocar as informações de cada cartão que eu formo, conforme eu vou falando para vocês, tá? O Bradesco Visa Infinity A Eterno, você contrata ele através das regras de renda e também limite no cartão, ou seja, a renda mínima é R$70.000 para ter o cartão A Eterno, mais um limite pré-aprovado de R$150.000. R$70.000 mais R$150.000 para aprovar o Aeterno. O Ducks, uma renda de R$20.000 ou mais e ter um limite pré-aprovado de R$50.000. Logicamente, relacionamento tanto no Bradesco, relacionamento no banco BRB. Em termos de aquisição do cartão, o BRB é mais fácil, o BRB leva vantagem. Na aquisição de investimentos para cliente private com mais de R$5.000.000, também é possível solicitar o Aeterno junto ao segmento private. O BRB tem o segmento private que vai ser lançado agora em julho, praticamente, mas ainda não foi definido regras. Mas com certeza com o valor de R$1.000.000, R$2.000.000 é mais fácil. Com o BRB, também o BRB levaria vantagem. A pontuação do cartão, o BRB pontua 5 pontos a cada dólar gasto nacional. O Aeterno pontua 4 pontos nacional. O BRB levaria vantagem. Pontos internacionais, o BRB 7 pontos. O Bradesco Aeterno, 4 pontos. O BRB também levaria vantagem. Pontos que nunca expiram, o BRB nunca expira. O Bradesco Aeterno nunca expiram também. Anuidade R$1.860.000 para o Aeterno. O Ducks anuidade R$1.500.000. O Ducks levaria vantagem. Isenção de anuidade no primeiro ano. O Ducks tem a política de um ano é grátis para o titular. Quatro adicionais grátis para sempre. Então, a partir do dia 10 de março de 2023. E já o Bradesco Aeterno, você pode pedir sete cartões adicionais grátis. Mas você não teria isenção de anuidade no primeiro ano. Ou seja, o BRB também levaria vantagem. Quatro adicionais grátis para sempre. O Aeterno, sete adicionais grátis para sempre. O Aeterno levaria vantagem. O programa de utilidade é o Curtaí para o BRB. Azul, Latã, Ismaios, 1, 2, 3 milhas. O Aeterno, você teria a opção de transferência diretamente para a Livelo. Onde da Livelo, você transfere para qualquer companhia aérea. Além de Latã, Azul, Ismaios, Tap. Também para hotéis, a rede Acor. E o IHG também. E outros parceiros que tem junto com a Livelo. Em parceria com o Bradesco também. O Bradesco tem mais vantagem com o programa Livelo. Então, o Aeterno é melhor que o Curtaí. Ainda a pontuação, se você comprar dentro do Curtaí, a cada R$1 gasto, ganha mais 3 pontos. O Bradesco não tem essa política porque ele não tem o próprio shopping. Então, o Aeterno perderia para o Dunks. Já em salas VIPs, o Aeterno tem acesso ilimitado ao lounge key, o titular, adicionais e 12 convidados por ano. O Visa Infinity Ducks também tem acesso ilimitado ao lounge key, titular, os adicionais e 3 convidados por visita. 3 convidados por visita é melhor que 12 convidados por ano. Então, o Dunks levaria vantagem. O Aeterno te dá acesso ilimitado para as salas VIPs. O Dragon Pass Viser Port Company. Titular, adicionais e 12 convidados. O Dunks te daria acesso ilimitado para o titular, os adicionais e também 3 convidados por visita junto ao Visa Airport Company. 3 por visita é melhor que 12 por ano. Então, o Dunks levaria vantagem também. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarrendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarrendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O Visa Infinite Dunks tem acesso ilimitado ao Priority Pass, titular, adicionais e três convidados por visita. O Visa Infinite Aeter não tem acesso ao Priority Pass, então neste caso perderia para o Dunks. O Dunks tem acesso às salas VIPs do BRB Cowork e salas VIPs em Brasília, VIP Club. No entanto, o BRB também tem suas salas próprias, Bradesco, Lounge. Podemos dizer que os dois empatariam aí no quesito em visita às salas VIPs. O BRB ainda tem 15 dias de estacionamento coberto. Já o Visa Infinite Dunks não tem estacionamento coberto em lugar nenhum. Ou seja, o Dunks levaria vantagem também. Se nós compararmos, fizermos a mesma conta que nós fizemos com o Grafene que pontua quatro pontos igual ao Eterno, vocês viram que o Dunks ganharia tanto nacional quanto no internacional e também fazendo compras no curta aí. Então neste caso, o Dunks levaria vantagem também usando as mesmas contas que nós fizemos com o Grafene do C620, tá? Então só para ilustrar para vocês, tanto em pontos quanto nacional e internacional salas VIPs, o Visa Infinite Dunks é o melhor cartão custo-benefício comparado ao Grafene até agora, comparado ao Eterno do Bradesco. O Dunks continua imbatível referente a esses dois cartões. Agora tem o spread do cartão. O Bradesco spread de 5,5% contra 4% do Dunks internacional. O Dunks tem a menor conversão junto ao spread às suas compras internacionais. O Dunks levaria vantagem também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? André Santos, um grande abraço! Josimar de Paula, um grande abraço! Genivaldo Soares, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.